Uma obra de arte se constrói aos poucos. Os artistas precisam de paciência, precisão, atenção aos detalhes. Qualidades que muitas vezes são essenciais também aos goleiros e que sempre estiveram presentes na carreira de Rogério Senna. Talvez por isso ele tenha hoje tantos lances geniais para relembrar, tantas defesas que poderiam muito bem virar quadros e serem admiradas como obras-primas. Uma delas certamente tem valor especial, porque foi executada na decisão de um campeonato mundial contra o poderoso Liverpool, porque era um embate contra um exímio chutador e porque foi essencial na conquista de um título muito marcante. Aí vem ele para a clobrança, pé direito, bateu... Rogério Senna! Subiu grande, defesa do Rogério Meteu pela linha de fundo. É, Dio. Que defesa fantástica do Rogério Senna. Isso é bola de gol. Dez anos se passaram e a pergunta ainda é válida. Afinal, o que ocorreu nesse lance? Como ele conseguiu alcançar a bola? Para entender tudo isso, reconstituímos a jogada em três dimensões e analisamos cada detalhe dos movimentos. Só que antes de mergulhar a fundo nesse mundo de realidade virtual, precisamos entender quem eram os rivais daquele dia e por que o mundo todo esperava que aquela bola estufaria as redes. O Liverpool já entrou na final daquele Mundial com um recorde na história do clube. Não levava gols. Havia 11 jogos. Era um timaço, capitaneado por Stephen Gerrard, que ajudava nessa forte defesa, armava o time e ainda fazia gols. Ele chegou tão confiante na decisão que disse com todas as letras de uma entrevista. Nós nos sentimos imbatíveis. Dava mesmo. Dava medo mesmo. Eu te falo porque eu estive ali, eu olhava ali para o Gerrard. Eu queria ver o cara de perto, porque o cara é um ídolo. Vale o título Mundial Intercubes. 22 minutos. Foi o tempo necessário para provar que o Liverpool não era lá tão invencível assim. O volante mineiro surpreendeu, apareceu no ataque e destruiu a até então defesa recordista dos ingleses. A partir dali, começou o outro jogo. A defesa do São Paulo é que passou a ser testada. E Rogério Senne foi exigido ao estreito. Olha o Lugano chegando. O lance é difícil, complicado. O Rogério Senne de novo. Gigante, Rogério Senne. Até quando ele vai se virar o clube do São Paulo ali? A gente tem aquele pensamento, né, de a qualquer hora vai acontecer o gol. Logo no início do segundo tempo, falta para o Liverpool. Gerrard correu para a bola. Era o lugar ideal para uma cobrança forte de perna direita. A boa dele. A chance perfeita para mudar os rumos daquele jogo. Nós olhando para o gol nosso, eu disse, meu Deus do céu. Do jeito que o homem gosta. Aí o amoroso, mas tem um patrão. O patrão está lá. O patrão, Rogério Senne, tinha uma vantagem. Era também um ótimo cobrador de faltas. Sabia como era estar no lugar de Gerrard. E começou a ganhar essa batalha pessoal, colocando a barreira numa posição diferente da que a maioria dos goleiros adotaria. Então, naquele momento, eu achei que era o momento de inverter a barreira para ter mais força, para chegar na bola do lado de lá. E eu acho que foi a decisão. Passaram 10 anos, foi a decisão correta. A bola estava a 25 metros e meio da meta São Paulina e a 10 metros da barreira. Rogério, então, se colocou os 50 centímetros para a direita em relação ao meio do gol. Estava com a visão parcialmente encoberta. E, propositalmente, deixou o canto esquerdo mais aberto para Gerrard. É um pouco também da intuição do goleiro, né? Um pouco do conhecimento de você estar preparado, a explosão de movimento. O Rogério estava no auge ali da carreira. Veio, então, o chute. E nem quem estava ali perto, na barreira, acreditava na defesa. Então, na hora da batida, nós todos fizemos aqui. E nós só rezou. Nós só rezou. Meu Deus do céu. A bola saiu dos pés de Gerrard a 110 km por hora e chegou até o gol em pouco mais de um segundo. Tudo ocorreu rápido. Rogério teve pouquíssimo tempo para reagir e realizar um grande deslocamento. Ele esperou a bola passar pela barreira para, de fato, se mexer. Do momento que Rogério pôde avistá-la até tocá-la com as mãos, o goleiro teve pouco mais de sete décimos de segundo. Nesse pequeno espaço de tempo, deu dois passos laterais, cruzando as pernas, um deslocamento de um metro e meio. E aí saltou, mais de dois metros para a esquerda. A bola foi espalmada 20 cm abaixo do travessão e apenas 30 cm da trava esquerda. Não, foi uma cobrança de gol mesmo. Ali a defesa do Rogério foi como se nós tivéssemos feito um gol lá no Liverpool. Ali ele foi perfeito mesmo nessa defesa, né? Paciência, precisão, atenção aos detalhes. Naqueles míseros sete décimos de segundo, Rogério ainda tomou outra decisão importante. Usar o braço esquerdo. Muitos goleiros fariam diferente e tentariam usar a mão trocada. Se ele tivesse ido para a mão direita, no caso, ele talvez não alcançaria a bola. Seria, sem dúvida, o gol ali do Liverpool, né? E talvez mudaria a história. Não mudou. Pelo contrário. A partir dali, os São Paulinos se encheram de confiança. Foi só esperar para celebrar o tricampeonato mundial. Rogério acabou eleito o melhor do torneio. O gol do jogo nem foi dele. Mas será mesmo que foi um gol que definiu aquela partida? Que nós fizemos a jogada do gol do Mineiro e tudo. Mas pode olhar, todo mundo só comenta aquela defesa. Porque foi uma defesa que ficou na história, ficou para o mundo todo. Que é o jogo mais emblemático da minha carreira. Porque foi, de fato, o momento mais importante. Ele alterou, foi a última alteração que existiu na camisa do clube. Foi a terceira estrela vermelha, a quinta estrela da camisa. Só mudou devido àquele jogo, àquela atuação. O que a tecnologia nos ajuda a entender hoje é o que Rogério e os torcedores do São Paulo já sabem faz tempo. Aquele foi um momento único, especial. Um instantâneo de realidade que serve para resumir uma vitoriosa carreira. Paciência, precisão, atenção aos detalhes. Aquela defesa é, sim, uma obra de arte.